É isso ai meus amigos, hoje o pedal é sobre a Serra de Santana, Serra Corá, Lagoa Nova RN, tá desse jeitinho, olha a lua, só Deus não é causa meu amigo, olha o suave pingando rapaz subiu uma serrinha aqui, Serra das Pororocas de Serra Corá, mas não é brinquedo não viu, uma hora dessa é quente, a gente não se importa com isso não, vamo que vamo. Bem, já estamos a mais de uma hora pedalando, a vista que nós já viemos daqui, esse meio de mundo, tava aqui no cabeça do Ferreira já, contemplando essa paisagem maravilhosa que vocês estão vendo por trás de mim, show viu, 360 graus aqui pra vocês verem, agora vamos continuar pra lá, é isso ai, vamo que vamo, é show, mas Jorge, é um invocado, chama, subidinha Jorge, vou tanto pra morrer, segura Jorge, de novo Jorge, subidinha Jorge, vou tanto pra morrer, segura Jorge, de novo Jorge, pôr do sol lá, ó, nós já vamo aqui em lagoa, chama na catraca, vamo que vamo, o pedal de quinta-feira é assim, é bem diferente, hoje só 72, tá bom, vamo que vamo, chegando na lagoa nova, fechou papai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.